Olá, gente! Hoje é comemorado o dia um abraço, 22 de maio, né? O que a gente já tem para dizer para vocês, gente? Ai, como eu estou com saudades, ai, como eu estou com saudades, cada um de vocês, só que nesse momento, a gente não pode fazer isso, tá, gente? A gente tem que evitar esse contato, né? Para a gente se proteger e proteger quem a gente ama, certo? A tia trouxe uma tela bem colorida de um artista famoso, de um pintor famoso, que o nome dele é Romero Brito, né? Ele é conhecido pelas artes coloridas e justamente hoje, dia do abraço, né? A tia trouxe para vocês para mostrar, ó, uma obra de Romero Brito, certo? O abraço de Romero Brito. O que é que vocês vão fazer em casa com a mamãe? Vocês vão receber uma cultura e vão brincar com esse pintor, com todos os outros, tá certo? Quem gostou de fazer arte aí? Eu sei que vocês pintam em volta, eu quero essa tela bem colorida, bem bonita, igual essa cultura do Romero Brito, viu, criançada? Ah, gente, mas como a tia tá assim, ó, morrendo de saudade de cada um de vocês, certo? Eu trouxe uma pequena homenagem. Já que eu não posso abraçar vocês, eu trouxe o meu abraço virtual. Vem com a tia! 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 Vem com a tia!